E aí, Daddy, eu falei que não tem que ser só na boquinha, tá bom? Rainha do mundo, Deus, não importa de top, não Barbo mais de um milhão, eleição É roupinha de fofó de sakura, tem gostinho de chiclete, mas cê nunca vai provar O quê? Mas é claro que eu amo você, Daddy Só não pode deixar de assinar, tá bom? Se quiser me sentadinha, já prepara seu cartão X na minha conta, calcinha no chão Se quiser me sentadinha, já prepara seu cartão X na minha conta, calcinha no chão Só não é, não vai saber, se assinar eu roubei, não Só não é, não vai saber, se assinar eu roubei, não Só não é, não vai saber, se assinar eu roubei, não Só não é, não vai saber, se assinar eu roubei, não Ei, Daddy, eu falei que não tem que ser só na boquinha, tá bom? Rainha do mundo, Deus, meu corpo é fenomenal Barbo mais de um milhão, eleição Barbo mais de um milhão, rapinha, tipo flor de sakura Tem gostinho de chiclete, mas cê nunca vai provar O quê? Mas é claro que eu amo você, Daddy Só não pode deixar de assinar, tá bom? Se quiser me sentadinha, já prepara seu cartão X na minha conta, calcinha no chão Se quiser me sentadinha, já prepara seu cartão X na minha conta, calcinha no chão Dã wei em, não vai saber, se assinar eu roubei Dã wei em, não vai saber, se assinar eu roubei Dã wei em, não vai saber, se assinar eu roubei Dã wei em, não vai saber, se assinar eu roubei Dã eu кусou fé, cinco milce unlucky Todos últimos dias Quintos estão am需ada, truque Tuvei máisadores Obrigado.